E vamos embora galera, vamos agora pra Paulinho Neves né, vamos pegar a entrada ali à direita Não vamos sentir do centro de barreirinhas né, a gente pega logo à direita ali na frente A referência ali é um posto de combustível né, deixa eu ver qual é o nome do posto Pra informar pra galera aí que não conhece né Passou o hospital aqui à esquerda, posto ômega Vamos embora meu povo Paulinho Neves Eco-rodovia Lençóis Maranhenses né, tem uns trechos de bloquete, outros trechos de asfaltado né, que foi uma estrada feita né, em parceria com a ômega né, a empresa aqui do parque eólico né, que fica ali em Paulinho Neves E o governo do estado do Maranhão Rodovia MA 315, como eu ia falar pra vocês né, conhecida como Eco-rodovia É um trecho de 40km entre Barreirinhas e Paulinho Neves, beleza galera Rota das emoções, muitos balneários, muitos lugares bonitos aqui E tá crescendo essa região, tanto terreno aí, o pessoal É, demarcando a área aqui, tá botando pra vender Tão loteando tudo aqui Essa estrada aqui galera, muito cuidado, devagar né, muita curva É uma estrada estreita né Então vamos ficar ligado, beleza Tem uns trechos de bloquete, tem outros trechos de asfaltado E mantenha muito cuidado tá, vira e mexe vai ter quebra-mola, quebra-mola de passarela e tal Então, manter uma velocidade segura né Vamos soltar muito não Aí já eu volto novamente Vamos lá galera, tá vendo aí ó O pessoal construindo casa, casa grande já aqui ó Pestinho de Barreirinhas né Região aqui é bem valorizada Tem um restaurante bom aqui ó Vale gastronomia, esse restaurante é muito bom Algumas empresas chegando E essa região vai crescendo né Só na manha galera aqui Vou voar do aeroporto, esse aqui pessoal Tá bem pertinho aqui né, do novo aeroporto né O nome do povoado é novo aeroporto né Tá bem do lado aqui do novo aeroporto Onde tem povoado aqui nesse trecho É, tem esse trecho de bloquete né Beleza Olha aí, vocês vão conhecendo aí Olha aí, vocês vão conhecendo aí Quem não conhece né Tá bom se ligando aqui na nossa MA315 Nossa eco-rodovia Rodovia aqui do Parque Nacional dos Ançóis né Ligando os municípios de Barreirinhas A Paulino Neves Essa estrada aqui pessoal Diminuiu muito o trecho É, de quem por exemplo Que queria ir pra Fortaleza né Como eu já fui algumas vezes Por entroncamento Itapecuru e tal E aí Por essa estrada agora aqui diminui muito Acho que diminuiu o que? Uns Quase uns 200 quilômetros eu acho Deve diminuir Beleza Então essa aqui que é a rota A nova rota né São Luiz Fortaleza Beleza galera Olha O pessoal tão construindo aqui ó Construindo devagarzinho Olha aí galera Trechinho de ponte né Essa pontezinha aqui é estreitinha ó Lembrei de uma ponte que eu passei uma vez Indo pra Barraúna No Rio Grande do Norte Ele mexe os caminhos Quebrava retrovisor um com o outro por lá As faixas de pedestres são elevadas né Assim né Restaurante Dona Maria Lagoinha 55 quilômetros Já fui lá nesse restaurante Dona Maria Muito bom pessoal Muito bom Restaurante Lagoinha Acho que já fica lá perto de Tutóia Velha Pro lado ali Depois de Paulino Neves Fica a dica aí viu Restaurante Dona Maria É lá na Lagoinha É uma lagoa top lá Beleza É galera Aqui é a divisa né Limite de municípios Paulino Neves e Barreirinhas Saímos das áreas de Barreirinha Agora já tá em Paulino Neves Quebra-mola aqui Agora já estamos em terras de Paulino Neves Também faz parte aqui do Parque Nacional dos Lençóis Inclusive tem muitas praias bonitas aqui né A galera de Paulino Neves estava falando pra gente Praias e Lagoas Muito belas Vamos seguindo galera Trânsito tranquilo né Quase não se vê carro hoje aqui Hoje domingo de eleição né Dia 2 de outubro O vento tá bem Bem tranquilo mesmo Eco rodovia Rodovia construída em cima do areal né Muita pissarra aqui galera Terraplanagem aqui foi pesada Terraplanagem pesada Mas ficou assim Mas deu certo Mais um povoado né galera Passando em frente um colégio ali Quando eu fui filmar já tinha passado né Uma sessão eleitoral aqui Essa região aqui Povoado aqui de Paulino Neves Não vi o nome né Se não me engano era Lagoa Grande Acho que eu olhei de relance assim Olha o bodezinho Segura aí bodezinho Vambora cortando bloquete Tava prestando atenção na ponte ali E aí eu nem me liguei de filmar Passagem grande pessoal Lagoa Grande não Passagem grande Beleza Aqui é tempo de caju né Estamos em tempo de caju Os pés de caju tudo carregado Vambora Vambora acelerando Estamos já chegando no horário Vamos chegar no horário 15h36 E no exato momento Previsando para chegar 16h né Vamos chegar no horário Já já chegar em Paulino Vamos embora Já saindo aqui de passagem grande Olha aí galera A gente sempre para aqui Para tirar foto né E tal Aqui a minha esquerda Tem uma lagoa enorme Aqui não dá para vocês verem A câmera está focando só para frente Ainda não encontrei um suporte giratório Aqui que a gente faz a parada né Para tirar foto e tal Beleza Aqui vamos E vamos lá galera Chegamos nas dunas né Aqui a parte de duna Aqui de Paulino Neves Olha como é que está de areia Já aí ó A areia está tomando conta meu povo Tomando conta Vamos filmar aqui para vocês Mostrar aqui as dunas né Os pequenos lençóis de Paulino Neves Aqui é proibido pescado Olha aí pessoal Muito bonito essa região Parque eólico é mais na frente Vamos lá Povoado Morro Branco Povoado Morro Branco Meu povo Tá enchendo de areia, pessoal O vento vai batendo, né? Vai trazendo ela pra cá Pra rodovia, né? Vamos embora Olha aí, pessoal A lagoa que se forma aqui Muito top Aqui dá pra tomar banho de boa Essas lagoinhas aqui Estamos chegando em Paulino Neves Bem pertinho já, o parque óleo que tá ali da Ômega, né? Já já em Paulino Chegando em Paulino, galera Aqui à esquerda Tem uma praia A praia do Barro Vermelho A entrada aqui Passa por dentro do parque eólico, né? Tá mais ou menos, acho que dá uns 6 km, 8 km Mais ou menos Até chegar na parte de praia Legal, galera, aqui, viu? Dá pra ir carro pequeno também Carro de passeio, né? Tem um estacionamento A praia fica bem pertinho Beleza? Então fica a dica aí, né? Estamos chegando em Paulino Neves Já estamos aqui se aproximando Estamos bem pertinho do município Chegamos dentro da previsão, né? Às 16 horas Vamos já voltar